Ok. Tá gravando agora. Quando eu fizer uma pergunta, vocês não se acanhem, não. Eu quero que vocês sejam ativas na hora de falar. Todo mundo assim. Eu fiz uma pergunta, uma responde, a outra responde logo em seguida pra gente fazer uma coisa mais interativa, pra não ficar muito eu entrevistando vocês. Então eu quero que vocês tomem iniciativa de falar as coisas pra mim também. E vocês conseguem fazer isso que eu sei. Paralá. Então, entendido? Não esperem eu perguntar pra vocês. Eu quero que vocês falem pra mim. Ok. Let's go, tell me. Where do you like to go? Ah, where do I like? Yes. Paris. Where is the reggae? In my house. Not my house, in the street. I love it. I love it. Ok. I like to go to New Orleans, too. I like to see the blues makers in the street. Larissa, não vou dizer pra te falar, Larissa. Bora lá, bora lá. Larga de acanhamento, bora lá. E ela continua olhando pra mim. Bora, mulher. Qual é a pergunta? Ah, ela não sabe a pergunta. Ela fica me olhando assim, sabe? Não entendeu? Só falar. Don't understand. Repeat. Eu esqueci a pergunta também. Ah, a pergunta é. Where do you like to go? I like to go shopping and beach. On your vacation? Yes. You go to the shopping and the bank? No. Praia, beach, beach. Ah, the beach. Ok, ok. And what is your favorite beach? I don't have a favorite beach. Eu amo Larissa e Larissa. Não tem nada favorito. Assim, não importa. Ok. Alright. Ok, so repeat with me. Trip. Trip. Travel. Travel. Tours. Tours. Ok. Tours. Ok. Ingrid. Hi, teacher. Hey, how are you? I'm fine. Come on. Eu vou me atrasar, que eu vou precisar ir ali. Mas hoje eu volto. Oito horas eu volto. Tá bom. Eu te espero aqui. Tu vai voltar oito horas, né? Então tá tranquilo. Volto. Tá. Ok. Alright. Ok. Ok. What is your dream to travel? What's your dream? Do you understand dream? Yes. What is your dream? Italy, Japan, China. Tell me. France. Huh? France. Ah, France. I love France. France is beautiful. Canada. Canada, too. I will travel to France in two weeks. Two weeks? Paris. Yes. But what is your favorite place in France, let me say? It's Paris or a different city? Paris. Paris. Yeah. Paris is very beautiful. Ok. Ok, and you, Carol and Elise, tell me. What a dream to travel. Yeah. Um, 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 Toulouse in France. Huh? Toulouse. Toulouse in France. Yeah, Toulouse and Greece. Uh-huh. Um, um, oh my God. Hello, everybody. Ok, these are, these are good places. And you, Carol? Uh, I travel many places. So tell me, give me, give me examples. Maldivas. Or the Maldives. Uh, Belfast. Belfast in Ireland. Austrália. Austrália. Ok. Tem muitos. Ok, good. Belfast, why? Uh, I like Irlanda. Ireland. Irlanda in English is Ireland. Repeat, Ireland. Ireland. Ok, ok. Ireland is beautiful. Ok. So what place is this? Disney. Where is Disney? Orlando. Orlando. In the, in the USA. And this? I don't know. I think, I think maybe, the Bahamas. I don't know. And this? Oh. Barcelona, I think. Or France. Or France. The architecture looks like France a little bit, but I don't know. I don't know where this is. Ok. Uh, one second. Let me get this. Ok. So, repeat with me. Take pictures. Take pictures. Take pictures. Again, take pictures. Take pictures. Ok. Do you like to take pictures? Yes. But do you prefer to take selfies or pictures of the places around? What do you prefer? The places? Places around. Ok. Alright. And he, I don't like pictures. I prefer to take pictures of the places too. And here we have, visit museums. Visit museums. Museums. Yes. Visit museums. Repeat. Museums. Museums. Yes. Are there museums in San Luis? Yes. Yeah. Give me examples of museums in San Luis. Reggae museums. Reggae museum. Ok. Yeah. It's the... Vale. Samba de Criola. Vale. Samba de Criola. I don't know this museum. Where is it? Sobe a Rua do Sol. Ali na Rua da Estrela. Do lado do... Do centro de história, né? Da UEM. Ali do lado. Do lado mesmo. Engraçado que emendou um português assim... Do nada. Where is the museum? Menino, tu pega a Bia ali direto. Ali como quem vai ali pra Rua da Estrela. Não tem como. It's in Rua da Estrela. Yes? Yes. Ok. Estrela Street. Estrela Street. All right. Estrela Street. Yeah. Now give me examples of museums in the world. Famous museums in the world. Museum of Louvre. Louvre. The Louvre Museum. Van Gogh Museum. Where is Van Gogh Museum? Oh, it's the... I think it's in Germany. I don't remember. I'm following Instagram and I'm watching the post. It's great. And girls, do you like art? Yes. Yeah. Yeah. Tell me your favorite art. You like painting? You like sculptures? What do you like? Architecture. 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 Okay. And you, ladies, what do you like? Cinema. Huh? Cinema. Cinema. You like movies, yes? Yes. Okay. And you, Elise, do you like art, too? Oh, yes. I like them. What is your favorite? I could say quadros. Paintings. Paintings. Pinturas mesmo, como se fala? Paintings. Yes. Paintings. Okay. All right. Okay. Very good. Okay. And here we have... Family activities. Family activities. Family activities. Yes. What family activities? Give me examples. Piqueniques. Piqueniques, em inglês, é piquenique? Piquenique, yes. Piquenique. What else? Acampar. Camping. Okay. Camping. Piquenique. Camping. What else? Going to the park, maybe, yes? Okay. All right. Huh? Go to the beach. Yeah. Go to the beach. It's a family activity, too. All right. Oops. And here we have... Repeat with me. Know about history. Know about history. Know about history. Yes. Where do you know about history? In the beach? In the beach? Muses? Yeah. In the museum, yes? Or in the streets, too. Okay. And let me see. Repeat with me. Hang out with friends. Hang out with friends. Hang out with friends. Okay. Now the reggae music is here. What? Hang out? Hang out is go out with friends. Hang out with friends, okay? Hang out is go out with friends. Hang out with friends. Okay? Carol, Larissa, and Elisângela, do you like to hang out with friends? Or you don't like your friends? It depends on the day. Depends on the day? Depends. It depends on the day. Depends. One day. Yes. It depends on the day. I understand. I understand. And here is... Live other culture. Repeat. Live other culture. Yes. Do you understand? Live other culture. Exactly. Live other culture. Okay. My favorite culture culture is Asian culture. Culture from China, Japan, Thailand. I love it. And your culture. What is your favorite culture? I like Brazil. Food for Brazil. It's very good. It's very good. And you, Larissa and Elisângela. I like the Greece culture. It's Greece, right? Greece. Where could you say? Nordica. Nordica? North. Norse. Nordica. North. North culture. Okay. And many others, but I can't talk. Okay. Larissa. Japan. You like Japan culture? Why? It's a different culture. It's a different culture. Yes. The food is different. Everything is different in Japan. Okay. All right. Let's repeat it one more time. And Carol, can you repeat this? Take pictures. Okay. Take pictures. Larissa. Visit museums. Visit museums, all right. Elise. And family activities. Okay. Carol. É quino ou... No. No. Tipo não. No. No. No about history. No about history. History. Yes. Ó, uma dica de ouro. Toda vez que em inglês... Toda vez que em inglês tiver um K e um Nzinho, o K sempre vai ser mudo. E tem várias palavras que tem o K e o N juntinho, mas essas palavras a gente nunca pronuncia o K. A gente só pronuncia o N. Ele tá lá só de enfeite mesmo, assim, sabe? Okay. Larissa. Hang out with friends. Okay. Okay. And... Elyse? Live older culture. Live older culture. Okay. Girls, is São Luís a touristic place? Yep. Yes or no? Yes. I don't understand the question. Is São Luís a touristic place? Yes. Yes. Yes, São Luís is a touristic place, right? And what attractions are there in São Luís? Museums, beach. Yes. Tempo histórico, I don't know how to say it. Historic center. Historic center. Yes, it's beautiful. I love it. It's beautiful. It's beautiful. Yes, that's true. Let me erase this here. Okay. 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 Now here we have... Oh my God. A cruise. This is my dream. Going to a cruise. You know, it's... Yeah. This is very sophisticated. Carol, Larissa and Elisangela, do you like cruises or you are afraid of the ocean? Yes. I like. I like too. Yes. Yeah, Larissa, you like cruises too? Yes. And you, Elis? I like it, but I have a freight. I am afraid. I am afraid. Why? What's the problem? I don't know what I have. And when I have to take a boat to go to Alcantara, I feel so afraid. I don't know. I imagine. It's panic. Yeah, it's panic. Yeah. I am afraid of boats, but I'm more afraid of airplanes. Oh, God, I detest airplanes. I don't know why I can't airplane, but I detest boats. Just to go and to enter, but I like to see them, but traveling into this, I don't like it. Yeah, yeah. It's dangerous. Okay, so repeat with me. Physical activities. Physical activities. Physical activities. A gente tem que vai pra um cruzeiro pra fazer atividade física, pelo amor de Deus. This is crazy. I don't, I won't do this. But anyways, one more time. Physical activities. Physical activities. Physical activities. Entertainment. Entertainment. Yeah, repeat. Entertainment. Entertainment. Yeah, give me examples of entertainment on a cruise. Bowl. Huh? Swim pole. Swimming pool. Okay. Show. Okay, yes, concerts. Concerts. Dinner. Okay, yeah. Casinos. Casinos. Yeah, they just get rich. Okay. Again, family activities. All right. You don't have to repeat this. Not this, but let's go to this one. Repeat. Oops. Repeat with me. Try good food. Try good food. Try good food. Ah, this is the best. Do you like to try good food? Sure. I like it. Yes. What food, Larissa? You never tried, but you want to try. I don't know. I knew. I knew. I knew, Larissa. I knew. I knew. Carol and Elise, do you have, do you want to try a different food you never tried before? Or you don't remember? Vocês não lembram também? I don't remember, but sushi is the food that I never tasted. Oh, really? So, she's really good. Really? It's good. I don't have courage for this. Why? I don't know. I'm sick for everything. So, sushi? Ah, if you are sick for everything, just go, porque se você ficar doente, você é uma surpresa, né? Ok. Again, hang out with friends. This is ok. Repeat with me. Go snorkeling. Go snorkeling. Ok. Do you understand snorkeling? Não. Mergulhar, né? Yes, snorkeling, até em português a gente fala snorkeling, assim, é o nome dos óculos que a gente coloca, e ele tem um canudinho que tu bota na boca, assim, e tu fica nadando pra ver o mar, ou qualquer coisa que tu esteja mergulhando. Isso é o nome, em português, que não é português, né, fala snorkeling. Fazer snorkeling. Eu acho estranho, mas em inglês é go snorkeling, ok? My dream, my dream is to go snorkeling. I think it's nice. Eu queria, né, tipo, botar o negócio aqui, o óculos, assim, o pezinho de pato, bem filme de sessão da tarde. And, oops, and go swimming, repeat. Go swimming. Yeah, go swimming. Larissa, can you swim? No. You can't swim. And you can, ok? I can swim. Can you swim? So, so. And you, Elis, can you swim? No. Ok, I'm with Carol. I'm not very well, but I swim. Mas eu provavelmente morreria afogado, por exemplo, se um barco afundasse. Exato, exato. Ok. Alright. Ok. So, what do you need when you travel? Carol, repeat the question. What do you need when you travel? Ok, everybody understands the question? Yes. 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 Yeah, ok. So, here we have some necessities. Wait. Oh, my God, what is the problem? Wait. This. Ok. This is locations and directions. Repeat. Locations and directions. Okay. And here? Transportation. Transportation. All right. And here we have hotel. 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 Repeat. Hotel. 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 Yes, hotel. And hostel. 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 Reservations. Reservations. What's the difference between hotel and hostel? É mais barato, né? Larissa, what is the difference? No hotel é um quarto, quer dizer, no hostel é um quarto compartilhado. Ok, na maioria das vezes o hostel é um quarto compartilhado. Como fala? Shared rooms. Shared rooms. Yes, um hotel é um hotel onde só tu aluga um quarto, né? Mas é, hostels geralmente são quartos compartilhados. Que é mais barato, foi o que Carol falou, né? Sim, ok. Ok, tudo bem. And tickets. Repita, tickets. 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 Sim, muito importante. And internet. Internet. Sim, internet é muito importante. Carol, repita isso. Locations. Locations and directions. Ok. Carol, eu posso... Eu te chamei de... Eu comecei a chamar de Carol. Eu nem te perguntei se eu posso te chamar de Carol. Tá tudo bem? Porque tem gente que não gosta. Carol, ok. Se não tiver tudo bem, depois tu me manda um privado assim aí, pô. Não é assim, tá? Ok. Larissa. Transportation. Ok. Elis. Hotel and hostel reservation. Ok. Hotel. Hotel. É. A entonação é a mesma do português, né? Só que em português o O é mais aberto. Hotel. Em inglês é hotel. Mas é a mesma coisa. A musicalidade da palavra, né? Carol. Tickets. 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 Yes. Tickets. É uma palavrinha chata, né? Eu peguei, mas é chato. Tickets. Larissa. Internet. Ok. Very good. Ok. Google Maps is important for you or it's not necessary? It's very important. Yes. For me, it's very important because I am stupid. I don't know location. I need Google Maps, GPS. Ok. Uh. And transportation is important too? Yes. 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 What is the best transportation? Or give me examples of transportation. Bus. 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 Train. Train. Metro. Yeah. Metro. Train, né? Yes. Yeah. You can call it a metro or subway or underground. Subway. Bike. Okay. Bike. 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 Okay. Very good. Car. Car. Yeah. And what's your favorite? What is your favorite transportation? Hi, Larissa. Car. Yes. Car is my favorite transportation. Uber. 99. I don't like bus. I hate the bus. But I am poor. So. Yeah. Okay. And what about, what about hotel or hostel? What do you prefer? You prefer the hotel or you prefer the hostel? I prefer hostel. You prefer hostel because it's cheaper? Yeah. Yeah. Okay. Hostel is cheaper. And hotel is expensive. Okay. All right. Let me go down a bit more. We have a conversation here. Okay. So. I will give you one minute. A minute to read the conversation. Okay. So, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou dar um minutinho. Menos de um minuto, na verdade, para vocês lerem. Isso aqui, rapidinho. E aí, quando vocês terminarem, só fazem assim, ó. Só façam assim, tá? Para eu saber que vocês terminaram. E Elisa dá um grito. Bora lá. Podem ler só para vocês, tá? E se tiverem perguntas, vocês podem circular ou escrever em algum lugar. Vou começar só para vocês, tá? Bu uma hora. Beh, para eu saber. Ponto. 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 Mai! Seguinte? Yes. What? Linguagem? Linguagem, okay. uh i don't know where it is wait one second cadê ah não é luggage não é length okay length is the duration of the vacation okay like five days ten days fifteen days i don't know more questions yes what question no no question not consegui interpretar a language ah ingrid brotou aqui do nada tu tá aqui há quanto tempo uns minutinhos miséria corre e não fala nada né chega aí brota ninguém sabe a segunda ok vamos vamos repetir do começo tudo ok ok repeat with me where do you like to go on vacation where do you like to go on vacation understand yeah okay and repeat what are some things you always take with you oh my god it was my air conditioner control okay yes repeat what are what are what are what are what are some things some things you always take with you you always take with you you always take with you on the trip on the trip on the trip okay 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 uh uh number three repeat Repita. O que são os benefícios de viajar somente? Sim. Entendem a pergunta? Ok. Ok. E no número 4. O que são os benefícios de viajar com a grupo? Não necessariamente repetir, porque é apenas grupo. Número 5. O que é o melhor modo de viajar? O que é o melhor modo de viajar? Ok. Número 6. O que é o melhor modo de viajar quando você vai viajar? O que é o melhor modo de viajar? Número 7. O que é o melhor modo ideal para uma viajar? O que é o melhor modo ideal para uma viajar? Ok. Muito bem. Entendem todas as perguntas? Sim. Ok. Gente, eu quero que vocês me ajudem agora. Tem um jeito que eu posso isolar vocês em salas diferentes para praticar. Vocês sabem como fazer isso? Não. Espera aí, rapidinho. Eu vi aqui uma forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Em tempo hábil. Achei. Deixa eu ver só como faz. É um tutorial. É um tutorial. Ah, ok. Eu acho que eu achei. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora. Mentira. Achei, não. Por que é que aqui aparece e para mim não aparece? Security, participants. Direções, desevilations, hide, floating controls. Ok. Isso não existe no meu. Então fica para a próxima. Então vamos praticar uma conversa, ok? Everybody. Deixe-me fechar isso. Ok. Então, Carol, você pode começar, ok? Você pode fazer a pergunta 1 para quem você quiser. Aqui, tá? Mas o importante é que vocês perguntem para que a gente desenvolva uma conversa, tá? Então menos mecânico possível. Falem o máximo que vocês conseguirem, tá bom? E se precisar de ajuda, teacher, how can I say, blá, 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 aquela coisa toda que vocês já sabem. Ok, Carol. Larissa. Where do you like to go on vacation? I don't have a favorite place. I like to travel for a different series. Impressionado. Ok, very good. Aí, Larissa, tu emenda um NNU, fulano de tal. Bora lá. And you, Ingrid. Where do you like to go on vacation? Ingrid, totalmente distraída. Ele vai falar aqui comigo. Repeat, please. Where do you like to go on vacation, Ingrid? I like to go to the beach and my grandpa's, grandparent's, grandparent's house. Aí tu emenda um NNU, Elisângela. NNU, Elisângela. Um, well, I don't like to go somewhere, I like to, to, I like to stay in my house. Ok. Yeah, yeah, I don't know why I have to go there. I have places that I wish I go, but to vacation, my vacations, unfortunately, it's my house. Ok, all right. And the question, no? And T2. Me? Where do you like to go on vacation? Well, exactly, where do you like to go on vacation? I like to go to Paris. Paris is my favorite place, but I am poor, but I go to Paris. Ok. Now, Elis, number two. Yeah. Were some things you always take with you on a trip, Carol. Foods. Clothes. Take it. Pawn. Andy e o Ingrid. My laptop and my hair products. Ok, your hair products, ok. And my brush teeth. Yeah, yeah, your toothbrush. Toothbrush, ok. And is it, and Clarice, and shoes. And you, Larissa? I take my cell phone, my keys, and my credit cards. Your what? Credit cards. Ah, your credit card. Hmm, important, important. I take, I take the flex. Yeah, the flex is very important on a trip. Larissa, number three. What are some of the benefits of traveling alone? Elis, Elisangela. The benefits. New, how can I say, find other person? Find other person? Yes. Como, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't know. No, I can't see other people. Ah, okay. How can I say this? I can't see other people. Meet new people. Oh, yes, meet new people. Share knowledge. What more, I could say. Well, I don't know if the benefits, because I don't like to travel alone, but I did that. Okay. Just that. So, and you, Ingrid, what are some of the benefits of traveling alone? Um, peace? Hã? No. Peace. Ah, peace. Peace, yes. And. Ah, sim, teus amigos são o que exatamente, porque tu não tem paz com eles. Very crazy. Ah, I understand. Yeah. And, um, not preocupations, and, um, more times for sleep. Okay. That's it. Okay, that's it. Okay. And you, Larissa. Um. I can't decide the places that I want to visit. Okay, it's a good benefit. Falta alguém? I think Carol, no? And you, Carol. So, what are some of the benefits of traveling alone? For me, no. No benefits. Okay, so, Carol, question four. What are some of the benefits of traveling if I grow up, Elise? Oh, and the benefits of group is, um, you know, you don't be alone. You could be crying and laughing a lot with your friends, and we can share, can share many things we, we can, about the culture together, and what to think a lot, I guess. And, 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 and now, and you, Ingrid, what are more, some of the benefits of traveling with a group? There are many people for taking a picture for me. Ingrid is the narcissistic friend. Okay. And you, Larissa? Um, the benefits? I think it's more cheaper. Cheaper, mais barato? Mm, you think it's cheaper? Yeah. It depends, right? If your group is your family, yes. mas se o meu grupo são meus amigos eu tenho que pagar por isso ok, agora Larissa, número 5 qual é a melhor maneira de viajar? Carol e eu gostaria de viajar por motociclo ok, realmente? motociclo? é correto? ela é um adventista oh meu Deus, não, não, eu amo minha vida nem tanto assim, mas motociclo não é incrível, eu amo não, é uma prática de morte, é perigoso não onde você viajou? é muito rápido é mais rápido a morte chega mais rápido, né? ok e o Carol já foi? não já? Elisângela Elisângela oi 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 e eu vou para o planejamento. Ok, tudo bem. Falta alguém? Acho que Larissa. Ah sim, e você Larissa? Qual é a melhor maneira de viajar? Para o planejamento e para o carro. Ok, Larissa, pergunta 6. Onde você prefere ficar quando você vai em vacas? Ingrid. Ingrid? Foi para mim e não vi meu nome. Foi para Ingrid, não foi? Foi, foi e não vi meu nome. Eu gosto de casa. Ok. E você, Carolina? Eu prefiro... Hotel. Hotel. E... Elisângela? Hotel. 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 Yes. Remember, welcome to the hotel, California. Bam, 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 bam. Yeah. Continue. Ok, hotel. 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 Hotel, like, ho, ho, ho. Ok. Let's go to Ingrid. Ingrid. Ingrid, is there? Hello. So... Yeah, you can ask question number seven. Okay. What is the ideal length for a vacation, Caroline? Yeah. What's the ideal length? What's the ideal length? Length. Yeah. For a vacation, Caroline. Forever. I agree. Three. One week. One week. One week. One, like, money. Ok. I understand. And... Larissa. Two months. Eu concordo, eu concordo. E você, Elisângela? Duas semanas no hotel. Duas semanas. Ok, sim. Falta alguém? Espera aí. Ingrid. Ingrid. No caso, seria o quê? Como pronúncio? Se, no caso, se for, seria... Como assim? Se for o quê? Se for... Tipo, se for com a família, ou se for com os amigos, entendeu? De escolha. If it's... If it's with my family. If it's with my friends. Ok. If it's with my family. One week. If it's with my friends. One month. Month. One month with friends. No. No way. Thank you. I think I prefer one month with my family. My friends are very crazy. Yeah. They're very, very crazy. Let's play a game now, ok? But before, vocês querem beber alguma água? Vocês querem ir ao banheiro? Fazer alguma coisa? Ou tá todo mundo tranquilo? Tranquilo. Então, vamos continuar. Let's make... Let's play a game, ok? In this game, It's necessary paper or a good memory. Se vocês tiverem uma boa memória, não precisa anotar. Mas caso vocês não tenham, vocês podem pegar um papelzinho caso vocês tenham aí. Vocês vão ter que pensar num lugar, ok? De preferência, um lugar que todos conheçam, tá? Mas não precisa ser tão famoso assim, ok? E descrever esse lugar. Por exemplo, nesse lugar tem a, sei lá, uma atração turística. Ou as pessoas nesse lugar são assim. Nesse lugar tem comida tal. Coisas que identifiquem a cidade. Escrevam pelo menos cinco coisas que descrevem o país, a cidade, o local que vocês vão escolher. Beleza? Façam isso agora. Escrevam cinco coisas. Aí depois, quando vocês terminarem, a gente volta aqui. Enquanto vocês fazem isso, I will drink water, ok? One second. Ok. Todo mundo entendeu, né? Sim. 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 E aí 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 Ai, ninguém me responde. Sim. Pode ser só quatro? Ok, não se preocupe. Acho que sim. É terminado. Ok. Larissa, terminou? Não. Larissa, você não terminou. Quantas você tem, Larissa? Três, quatro? Dois. Sim. Meu Deus, que lugar você escolheu. Elisa, você terminou? Eu acho. Se tiver cinco, sim. Não. Ok, não tem problema. Quem não fez cinco, está tranquilo. Agora a gente vai ter que descobrir os lugares que vocês escolheram, que a gente escolheu. Fazendo perguntas, tá? Então, cada um faz uma pergunta do tipo, vamos começar com Carol. A gente vai adivinhar o lugar de Carol. As perguntas são em inglês, obviamente. Carol, are your places in Brazil? Sim. Acertei, então eu continuo. Está no norte do Brasil? Não sei. Eu sou um pouco idiográfica. Não, não, não. Ok, Ingrid, agora tu faz uma pergunta. Carol, esse lugar está em São Luís? Não. Ok, Larissa. Larissa. O lugar está no litoral? Sim. É na costa. Sim, é na costa. Continua, Larissa. É o lugar no nordeste? Sim. Continua, Larissa. Continua, Larissa. Você ainda não acertou? E já foi meu auxílio? eu não entendi o que ela falou repeat Larissa it's a famous city is it a famous famous city uma cidade famosa yes ok Larissa continue it's recif no no fala perto não pode dar dica Elisa this place is it's close to recif this place is Fernando de Noronha no ok beach place alright it's on the coast I don't know Porto de Galinhas no oh my god Ingrid this place have there are famous historic center center no Larissa the place is Natal no Elisangela this place it's Maceió yes ah ok one point Maceió é uma cidade de Maceió então vale não não Maceió é uma coisa então não então não então sou eu não sei Maceió on the coast famous para mim Maceió era uma cidade yes Maceió é uma cidade é é um lugar é outra cidade é a capital do Alagoas é o que? outra cidade é outra cidade de Alagoas tu tem certeza que é famosa essa cidade? muito pelo menos né ok wait Maragogi yes Maragogi yes Maragogi Alagoas meu deus do céu sou muito burro yes era a minha primeira opção ok Maragogi ok alright now Larissa let's ask questions to Larissa ok eu ganhei que teve eram dicas o que a gente escreveu tu falou que era pra gente escrever quatro coisas caso ficasse muito ruim pra que ninguém acertasse aí a gente falava tá ok Larissa Carol you ask a question Carol Carol ok calma eu quis saber se um naturalist city ou city é uma nature city sim ok Eu não entendo. Repita, Carol. Eu quis saber se é um lugar mais natureza do que, tipo, idade. Ah, é um lugar de natureza? Não. Não, ok. Elis. Larissa, seu lugar está no Brasil? Não. Não. Engrair. Ah, não. Eu deixei. Mas foi não, foi não. Não, foi sim. Mas ela perguntou seu lugar está no Brasil? Não, foi não, foi não. Foi não. Esse lugar é famoso? Sim. Sim. Ok, Ingrid. Ok. Ok. E esses lugares têm... Há muitas festas... Há muitas festas? nesse lugar? Paris. Você tem muitas festas. Não. Ok, minha turn now. É na Europa? Sim. Ok, é na Europa. E eles falam francês? Sim. A Tauro do Ipho está em este lugar? Sim. É em Paris? Sim. Um ponto para mim. 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 Ok, agora Ingrid. Oh, nós perguntamos para Ingrid. Ok, Elis, você pode perguntar a pergunta para Ingrid. Para Ingrid. Ingrid, seu lugar está no Brasil? O que? Seu lugar está no Brasil? Sim. Sim. Continua, Elis. É no norte do sul. Norte. Norte. Ok, é só vale yes or no? É uma cidade famosa? Sim. Sim. Não é uma cidade. É uma cidade. Não é cidade? É uma cidade? É uma cidade? Enrica. Isso é um lugar. Esse lugar está no Brasil ou não? É isso, não é? ASSA nossa? Eswier centai ou não? em São Luís? ok São Luís? sim São Luís São Luís no, Elis o que? estou perguntando por alguém? não, alguém perguntou Carol, você pode perguntar Elisângela sul, como é sul em inglês south south no ok, não Larissa there are places in Brasil no Ingrid the place is a city? no the place my turn the place is a country? yes the country is it the United States? no ok Carol como eu pergunto o idioma nativo tipo pode perguntar what's the native language? mas não pode fazer essa pergunta no jogo porque senão eu vou dizer pode perguntar por exemplo do they speak Japanese? for example como? tu pode pensar numa língua específica e perguntar English? ok do they speak English? no 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 it's not English native language Larissa Larissa is the place in Europe? yes it's a European country the country is Greek? no no is what? the country is what? Greece ah, Greece ah, ok no ok no, it's not Greece Ingrid? this country is Canada? no is it a European it's Europe yes Europe yeah my turn let me see it's a country in Europe it's not Greece they don't speak English there so it's not England or Ireland the United Kingdom well let me see a question uh is the country in East Europe? yep yes yes let me see uh Spain yes East East Europe not West East not West East okay all right uh is it a big country? no it's not a big okay Carol it it yeah I I didn't hear you Italy Italy yes but Italy is not East Europe wait is it? I didn't see ah, it's true it's south 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 okay okay all right okay now my country ask me questions okay I've got a difficult difficult country now Turkey okay Carol you can start where uh place Brazil no who is it now Larissa oh Ingrid Ingrid your country is in ocident nope Larissa country yeah it's a country sorry is in Europe nope nope Elise is in the country is the Orient yeah yeah okay yes and no but yes yes um how I can say in 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 a fronteira no caso fica a fronteirice ali entre o Oriente e Europa como é ah ah is it is it between Europe and Asia between Europe and Asia no nope 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 okay Carol Asia e Oceania it's it's in Oceania yes Australia no no Larissa Larissa it's a big culture it's a big nope Ingrid é islands yeah é Havaí não Elisângela não sei o que fala Nova Zelândia New Zealand New Zealand só duas Ok, muito bom Let's Let's go Let's go to the book again Here, wait Where is the book? Oh, here Oh, here Okay Now, girls What are The most Famous Touristic Places In the world Let's make Top five Okay Top five Touristic Places In the world Famous Touristic Places In the world In the world In your In your Let's make a list Let's make another list And compare Okay So you can write Or think About your top five Okay Mas dessa vez Vamos fazer rápido Para a gente não perder muito tempo Escreva os top five de vocês In English Okay Okay Amém. 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 Carol não terminou ainda. Carol está concentradíssima. Entradíssima. Falta um. Ok. Um. 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 Top 5 de lugares que a gente quer conhecer. É isso? Famosos no mundo. Famosos. Talvez dê a mesma coisa. Country or city. Ok. Country or city. ou lugares tipo, sei lá, pontos turísticos qualquer lugar famoso no mundo os cinco lugares mais turísticos do mundo ah, então, não terminei Elis, de Divinas eu acho, são cinco, né? eu acho que sim 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 Ok, vamos lá. Vamos começar com Ingrid. Notre Dame Church, no, it's a catedral. Yeah, Notre Dame Cathedral. Cathedral, ok. Coliseum, what is it? Hã? Coliseum. Não entendi, Carol. Notre Dame Fire. Notre Dame Fire. Pegou fogo? Fire. Sim, mas ainda está lá. Está sendo reconstruída. Ainda vou lá um dia. Notre Dame Cathedral. Está sendo reconstruída graças ao Assassin's Creed. Vamos lá. Graças a o quê? Ao Assassin's Creed. O jogo. Porque eles fizeram uma releitura tão perfeita que eles ajudaram, estão ajudando a reconstruí-la. Chocado, não sabia disso. Olha aí, a tecnologia dos jogos aí para... Nossa, incrível. Maravilhoso. Ok. Tower of Pizza. Tower of Pizza. Pizza. Pizza in Italy, yes. And four or three? Four? Acho que agora é four. And Coliseum. Acho que assim, ou não? Coliseum. Coliseum. And Louvre Museum. Ok, ok, good. Good choice, good choice. Larissa. You're number one. France. France. Greece. USA. USA. Italy. Italy. Spain. Japan. Spain. Spain. Ok, 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 ok. Carol. Eiffel Tower. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower. Ok, Pizza Tower. Que eu came of in the Amsterdam. I'm sorry. Eu came of in the Amsterdam. Can you repeat? Eu came of. O que que é isso, gente? É um lugar que tem um... Uma escultura? Flower Park. Que tem o quê? Um Flower Park. Das Tulipas? Yes. Ah, como é o nome? Eu came of. Ah, que legal. Não sabia o nome desse parque. Ok. Ah, fiz só essas. Ok. Elise. É de um a cinco, né? Pra enumerar de importante. Ok. Acrópolis. Acrópole, ok. The Eiffel Tower. The Eiffel Tower. How could I say? Redemptor, Christ? Redemptor? Christ, the Redeemer. Yes. Christ, the Redeemer. Ok. Christ, the Redeemer. And it's the, I have to say, Triumph Square. Triumph Square? É a Praça do Triunfo. Triumph Square, yeah. Triumph Square. There is the Champs-Elysées, right? Yes, yeah, the Champs-Elysées. Ok, ok. The capital? The capital in the United States? No, the capital of the, any place here, the United States, in the France, every place have the capital. In Toulouse, for example, have the capital very beautiful there. Tá falando Capitólio? Assim, o Capitólio, no caso, tem um Capitólio em todos os, todos os países. Então, todo Capitólio, ele é uma, ele é praticamente uma, um ressurgimento da Europa, né? Eles pegam aquela coisa da Europa. Então, todo lugar que tem um Capitólio é, é bem, é bem visto, é sempre um lugar pra se ver. Aí eu coloquei logo Capitólio, que é pra dizer qualquer casa do prefeitinho. É, other places, só que já falaram, em caso foi a Pyramids, Egípcia. Pyramids. Pyramids. Yeah, Pyramids. Repeat, please. Pyramids, the Pyramids. Pyramids. Okay, okay, very good. And House Wright. The White House. White House. Yes. And... Finished? Só, né? Yes, only five. Just that. Okay, all right. Okay, good. Now, what, what places, what places, countries, you never want to go? Can you give me examples? For example, I, I never want to go to India. I don't want to go to India. I don't, I don't like India. Agora o papo ficou meio xenofóbico, né? I just don't like India, okay? I don't want to go to India. Okay. Any, what places? I don't want to go to... I don't want to go to Afghanistan, como diz. Me too. Me too. Afghanistan. Okay. Yes, I don't want to go to Afghanistan either. Okay. Any, Ingrid? I know I have to go, um, um, Snake Island. No, no, that's it. In Brazil? Yeah. Yes. Ah, yes, yes. I think it's São Paulo or Rio. I don't know. Yes, I know. It's full of snakes. It's the, the, the Snake Island. Yeah, it's, it's very, very bad. Okay, good. Let's go to the PDF again. Okay. Here we have some questions. Um, so what do you think? Where are the best places for adventure vacations? What is the best place for adventure vacations, people? Bonito. Bonito em Mato Grosso. Bonito. 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 I like Machu Picchu. Carolina. Machu Picchu. Okay. In, in Peru. Carolina. Yes, yes. Patagônia. Patagônia, ok. Chapada das Mesas. Jalapão, yes. These are good places for adventure. Mount Everest, ok. Australia. Australia is a great place for adventure, too. Now, historical vacations. What are the best places in Brazil? São Luís. Rio de Janeiro. São Luís. Ouro Preto. Rio de Janeiro. Yeah, Rio? Yes. Ok. Ouro Preto. Ouro Preto, Minas. Salvador. Salvador. Yes, very good, very good. Shopping, vacations. And Beverly Hills. Beverly Hills. Yeah. New York. New York. Yeah. Miami. Yeah. Vincico de Março. Yes. Yeah. And party vacations. Las Vegas. Las Vegas, Cancun, Ibiza. My dream is going to Ibiza. I'm too. Yeah. Ibiza or another place in Greece. What is the famous place in Greece? They have many parties. Santorini. 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 Yes. It's a good place for parties, too. And relaxing vacations. Valdivas. Maldives. Yeah. The Maldives. Thailand. Thailand. Yeah. Yeah. In Brazil. Maldives. Então, yeah. In Brazil. Lensóis. Lensóis. Lensóis is adventure and relaxing at the same time. A cheese is relaxing. Yes. Relaxing vacations. Yes. Okay. ok the next class a próxima aula, a gente não vai começar esse assunto hoje, porque a gente só tem oito minutos para o final da aula, então a gente vai deixar para começar a falar sobre a parte gramatical, só na próxima aula, ok? Do you have questions for today? Não Não Ou para a gente, pode Pode mandar essa unidade 2 para a gente? Eu acho que eu posso eu vou mandar logo Tá bom Mas primeiro eu vou perguntar na coordenação porque eu posso levar bronca mas deixa eu ver se pode Tá bom Ok Ok, no questions, no problems Não, só com a pronúncia mesmo que eu tenho que treinar mais Hotel 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 Então, viu? Hotel Hotel Alright Ok, só isso Ok, então por hoje estamos terminando Ok, deixa eu só parar a gravação Ok, tchau Obrigado.